Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu trago para vocês mais um lindo modelo de poncho, esse aqui é fácil de fazer, muito macio, nós vamos trabalhar com fio ternura da Círculo, deixa eu puxar aqui a gola para que vocês vejam, tem uma gola super diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse poncho aqui, ele veste do tamanho P até o tamanho G, ele tem 70 centímetros de comprimento de ponta a ponta até a franja, na largura ele tem 80 centímetros, mas eu vou dar dica para vocês, para que vocês aumentem para o tamanho GG, e se você quiser diminuir também, eu vou te dar dicas de como você fazer isso. Para fazer esse poncho você vai precisar de três novelos do fio ternura da Círculo, esse fio vem 230 metros, é um novelo de 100 gramas, tem um tex de 434 e é um fio 100% poliéster, tá? Essa cor que eu mostro para vocês hoje é a 3253, eu trabalhei com agulha para crochê 5 milímetros, vou precisar de uma tesoura para corte dos fios, e hoje eu uso a minha etiqueta de couro sintético, essa é a etiqueta rosé, das etiquetas Pandiá. Para comprar suas etiquetas com a tua logomarca, é só acessar aqui na descrição do vídeo o link NED e Pandiá e fazer a encomenda das tuas etiquetas. Eu vou pedir, minha Gé, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora e seja mais uma joia do professor NED Guzman. Não esquece de curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Para esse poncho aqui da aula que veste o tamanho P, veste o tamanho M e veste confortavelmente o tamanho G, nós vamos confeccionar o total de 32 elos. Se você precisar aumentar para o tamanho GG, você vai aumentar para 36, e se você quiser aumentar ainda mais, você vai aumentar para 40 elos, mais trabalhando aí múltiplos de quatro. Eu vou começar fazendo o nozinho de correntinha, dei a laçada, puxei e subo três correntinhas. Uma, duas e três. Laço o fio, na primeira correntinha eu faço um ponto alto. Na sequência, uma, duas, três correntinhas, venho dentro do elo que eu acabei de fazer e faço um ponto alto. Nós já temos dois elos. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro do que eu acabei de fazer e faço um ponto alto. Eu já tenho três elos. Uma, duas, três correntinhas, lacei o fio, venho dentro do elo que eu acabei de fazer, faço mais um ponto alto. Aqui eu já tenho o total de quatro elos. Eu vou seguir fazendo um cordão com 32, volto te mostrando a quantidade em centímetros, e, novamente, te falar quantos você vai precisar aumentar para fazer outros tamanhos. Terminei de fazer o cordão com 32 elos. Se você for fazer com outros fios, esse cordão aqui está dando um total de 65 centímetros. Se você achar que ficou muito grande para o tamanho P, você vai diminuir quatro elos. Para você aumentar para o tamanho G, você vai aumentar mais quatro. Então, ao invés de 32, você vai fazer 36. Se você quiser aumentar ainda mais para um tamanho XG, ao invés de fazer com 36 dos quatro aumentos, você vai fazer mais quatro, fazendo aí um cordão com 40 elos. Ok? Então, eu vou fechar aqui agora, tomando o devido cuidado para não fechar torcido. É só seguir fazendo o alinhamento dos elos e fecho lá no primeiro com um ponto baixo. Aqui agora, depois que eu fizer o ponto baixo, nós vamos fazer a seguinte conta. Dos 32, eu vou tirar dois elos, que vai ser as pontas do poncho. Então, 32 menos 2 vai dar 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Portanto, nós teremos um leque, vou trabalhar 15 elos, depois eu vou ter um outro leque e trabalho aí mais 15 elos. De que forma? No primeiro, eu vou fazer um leque. Se você trabalhar múltiplos de quatro, essa conta vai ficar bem fácil de fazer. É só você tirar dois elos e dividir o restante por dois. Aí, você sabe quantos elos você terá de um lado e quanto você terá do outro. Aqui, eu vou trabalhar um leque de quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pegar esse fio aqui, ó. Já vou cobrir ele para fazer o arremate. Faço um ponto alto, eu tenho dois pontos. Uma, duas correntinhas. No mesmo elo, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Aqui, nós já temos o início da primeira ponta, ou seja, um leque. Na sequência, eu vou trabalhar por 15 elos. Uma correntinha. No próximo elo, dois pontos altos. Um e dois. Nós vamos fazendo para cada elo um grupo de dois pontos altos. Com uma correntinha de separação. Uma correntinha. Já estou cobrindo esse fio aqui, observem. No próximo elo, um ponto alto. E dois pontos altos. Olha como vai ficar. Uma correntinha. No próximo elo, um ponto alto. E dois pontos altos. Aqui, nós já trabalhamos um, dois, três. E eu vou nessa sequência por 15 grupos. Ou seja, trabalhando 15 elos. Seguir trabalhando os 15 grupos. Para cada elo, dois pontos altos. E aí, o próximo, depois, esse aqui é o de número 15. O próximo é um leque. Uma correntinha. No próximo elo, um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Nessa primeira etapa, para não me confundir, eu vou colocar um marcador aqui nesse leque. Para saber que aqui é a divisão. E aí, eu sigo fazendo nos 15 elos que sobraram, o mesmo trabalho. Uma correntinha e dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. No próximo elo, um ponto alto. E dois. E assim, eu vou seguir trabalhando até chegar no final da carreira. Seguir trabalhando todos os elos. E chegamos no final da carreira. Uma correntinha. Vou encerrar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no meio do leque. O que vai acontecer agora, nós vamos trabalhar leque sobre leque. E dois pontos altos para cada intervalo com uma correntinha de separação. Subo uma, duas, três correntinhas. Dentro do leque, mais um ponto alto, eu tenho dois. Uma, duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Agora, eu sigo uma correntinha. Em cada espaço, dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. No próximo espaço, um ponto alto e dois. E sigo fazendo em toda a volta. Chegando lá no marcador, eu vou fazer leque sobre leque. Eu vou seguir, vou voltar aqui, para não ficar nenhuma dúvida. E assim, seguir toda a volta. Segui o trabalho até a parte do leque. Aqui, eu vou tirar o marcador. E vou fazer do mesmo jeito. Uma correntinha, leque sobre leque. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Olha a ponta, como já vai se formando. Novamente, eu vou colocar o marcador, só para me guiar. E vou seguir fazendo o mesmo trabalho. Uma correntinha e dois pontos altos em cada espaçozinho que se formou da carreira anterior. Percorri toda a volta, cheguei no final da carreira e vou encerrar do mesmo jeito. Com uma correntinha. Um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Um ponto baixíssimo no segundo ponto. E um ponto baixíssimo no meio do leque. Deixa eu mostrar para vocês que ele vai ficando assim, com bocado. Mas, ele vai ser nesse formato aqui, olha. Quando a gente dobrar, já está ficando em formato de poncho. É muito simples de fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Nós vamos agora para a terceira carreira com a mesma sequência de ponto. Fazendo leque sobre leque e dois pontos altos em cada intervalo. Basta fazer três correntinhas, um ponto alto, uma, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. E eu vou repetir tudo igual. Uma correntinha no intervalo, um ponto alto e dois pontos altos. Eu vou fazer toda a volta. Chegando lá na ponta, eu faço leque sobre leque novamente. E sigo a carreira e já volto para te mostrar qual a próxima etapa do ponto que nós faremos. Finalizei, pessoal, a terceira carreira. E esse poncho consiste em duas etapas de pontos. A primeira sequência são essas três carreiras do ponto tijolinho de dois pontos altos. E a segunda sequência são duas carreiras de ponto argola. Como que nós vamos fazer? Finalizei aqui as três carreiras do ponto alto do tijolinho. Já trouxe o fio aqui para o meio com ponto baixíssimo igual nós fizemos nas carreiras anteriores. Agora, nós vamos fazer argolas de quatro correntinhas dividindo os pontos. Nessa ponta aqui do leque, eu não faço mais leque sobre leque. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto dentro do leque e prendo com um ponto baixo. Aqui eu tenho uma argolinha que vai significar o ponto alto do leque. Na sequência, uma, duas, três, quatro correntinhas. Ao invés de fazer aqui o ponto alto, eu faço só o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo os dois pontos no intervalo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. E assim eu vou seguir chegando até a parte que tá o marcador. Segui fazendo as argolinhas na lateral. Cheguei na parte do marcador, eu vou tirar. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixo no meio do leque. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E no mesmo lugar, eu faço novamente um ponto baixo. Aqui nós fizemos o aumento da ponta com uma argolinha igual a todas as outras. Vou colocar o marcador novamente. Se você já decorou a sequência, não precisa nem colocar. E vou seguir em toda a lateral novamente, fazendo quatro correntinhas. E um ponto baixo pra cada intervalo. Até chegar lá no final da carreira. Cheguei no final da carreira. Olha que lindo que já vai ficando. Esse fio é maravilhoso. E nós vamos encerrar a carreira com a última argola. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu venho aqui, ó. Naquele último ponto baixíssimo que nós fizemos no meio do leque. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Encerrando a carreira. Eu preciso trazer esse fio aqui pro meio da argola. Então, eu venho por baixo da correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E novamente, um ponto baixíssimo. Assim, o fio não vai ficar grosso por causa do ponto baixo. E vou iniciar a segunda carreira de argolas do mesmo jeito. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo ponto. E faço um ponto baixo fazendo a ponta de argola. E sigo, gente, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dentro de cada argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Não se preocupem que nessa etapa vai ficar fazendo babado a si mesmo. Quando a gente voltar fazendo os pontos altos aqui em cima, ela volta a ficar retinha. Aqui, eu vou seguir fazendo argola sobre argola até chegar na parte do marcador e volto pra fazer com vocês aqui. Segui fazendo toda a volta. Olha como fica. E aí, aqui, eu vou tirar o marcador novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Onde tava o marcador? Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. É só essa sequência, gente. O poncho fica lindo. O ponto é fácil. E o fio é que dá essa beleza da peça. E vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo em cada argola. Até chegar novamente lá no início, onde começamos a carreira. Percorri toda a volta, cheguei no final da carreira. E eu volto a dizer pra vocês que não se preocupem. As argolinhas vão ficar formando babado. Mas agora, nós vamos tirar essa ondulação. Cheguei no final da carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E finalizo fazendo ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixíssimo da carreira. E assim, nós finalizamos a carreira de argolas. E essa, gente, é a sequência do ponto que vocês vão fazer até o final do poncho. Três carreiras de ponto alto, grupinhos de dois. E duas carreiras de argolas, como essa daqui. Ou seja, agora em cima de cada argola, a gente volta a fazer essa sequência de ponto alto. E depois, em cima do ponto alto, a sequência de argolas. De que forma que nós vamos iniciar essa segunda sequência? Aqui nós já terminamos. Finalizei com ponto baixíssimo. Novamente, eu venho na argolinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo novamente. Se você quiser fazer dois pontos baixos, também pode que não tenha problema. Agora, nós vamos começar a fazer a sequência de pontos altos. Ou seja, um leque na ponta e dois pontos altos pra cada argolinha com uma correntinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Isso dentro da argola. Ó, um ponto alto. Eu já tenho dois. Uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. Um. E dois. Iniciamos novamente a sequência dos pontos altos com o leque igual nós fizemos na primeira carreira. E cinco agora. Uma correntinha. Dentro da argola, um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Uma correntinha. Na próxima argola, um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Olha como fica. Uma correntinha. Na próxima argola, um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. E eu sigo assim até chegar lá do outro lado na outra ponta. Segui fazendo em toda a carreira. Você já observa que não tem mais aqui aquele efeito babado. Cheguei aqui, ó. Vou tirar o marcador. Do mesmo jeito. Uma correntinha. E dentro da argolinha do marcador, eu faço o leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. E dois. E aí, eu volto a marcar só pra me guiar. E sigo fazendo, gente, agora do mesmo jeito. Uma correntinha e dois pontos altos pra cada argola. Um. Mais um. Dois. Até chegar novamente lá no começo da carreira. Cheguei no final da carreira, pessoal. E nossa sequência vai ficando dessa forma. Então, a partir de agora, o que é que nós vamos fazer? Três carreiras do ponto tijolinho. Três carreiras de pontos altos, como nós fizemos aqui. Olha só. Uma, duas, três. Então, eu vou fazer essas três aqui em cima. Fiz uma. Depois, eu vou fazer mais a segunda. E a terceira. Terminei de fazer as três carreiras de pontos altos. Eu faço duas carreiras de argola. Terminei a fazer a carreira de argola. Faço a carreira de ponto alto. E eu vou seguir nessa sequência fazendo seis repetições. Quais são as repetições? Essa daqui, ó. Três de ponto alto. Duas de argola. Três de ponto alto. Duas de argola. Nós vamos trabalhar o poncho inteiro por seis sequências. Tá, gente? Então, terminou a carreira de ponto alto, faz as argolas. Terminou as carreiras de argolas, faz a de ponto alto. Eu vou fazer as seis sequências. Volto mostrando pra vocês a medida em centímetros de ponta a ponta. E a medida em centímetros na largura do nosso poncho. Olha só, pessoal. Conforme combinei com vocês, eu segui fazendo por seis sequências. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui, da argola até a ponta, tá me dando 65 centímetros. E falando na largura, tá dando 80 centímetros, tá? A próxima etapa, nós vamos fazer uma franja de correntinhas aqui na barra do poncho. E na sequência, nós faremos a gola. Nós aprendemos lá no começo que a sequência constitui de três carreiras do tijolinho de dois pontos altos. E duas carreiras de argolinhas de correntinhas. Portanto, o teu poncho vai terminar na parte das correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, já fechei, deixa eu desmanchar pra que vocês vejam. Terminei de fazer as quatro correntinhas. Finalizo com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito. Vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha. Uma correntinha e mais um ponto baixíssimo, trazendo o fio aqui pro meio. O que nós vamos fazer, gente, agora, é uma franja de 15 correntinhas pra cada argolinha. Aí, eu faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Volto no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. Ou seja, na ponta vai ficar essa franja de correntinhas. Se você não quiser fazer a franja, é opcional, você trabalha um biquinho aqui da tua preferência e fica tudo certo. Depois que eu fiz a primeira na ponta, eu vou fazer uma correntinha apenas. Vou passar pra próxima argola. Prendo com um ponto baixo e faço duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas, volto na mesma argola, no mesmo lugar e prendo novamente com um ponto baixo. Vai ficar assim a franja do nosso poncho. Uma correntinha, já vou direto pra próxima argola. Um ponto baixo e quinze correntinhas. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Volto no mesmo espaço, na mesma argolinha, prendo com um ponto baixo, uma correntinha, vou direto pra próxima. E assim, eu vou trabalhar em toda a barra do poncho e eu já volto pra gente ver como que ficou. Segui fazendo a franja em toda a volta do poncho, olha como fica esse lado de cá. Deixa eu mostrar o outro lado onde nós começamos. E aí, eu cheguei no final da carreira. Eu fiz a última franja na última argolinha. Vou fazer só uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto que nós fizemos. Faço uma correntinha e corto o fio. Aqui eu vou puxar. E pra arrematar esse fio, basta esconder aqui por dentro dos fios pela parte do avesso. Aqui tá pronta a franja do poncho. Olha como fica. Desse jeito aqui. Como eu falei pra vocês, é opcional. Se vocês não quiserem colocar a franja, pode fazer um biquinho de acabamento aqui que fica legal também. Próximo passo agora, nós vamos fazer a parte da gola. Pra fazer a gola, pessoal, é bem simples. Nós vamos trabalhar o mesmo ponto do corpo do poncho, que é dois pontos altos e uma correntinha, pra cada elo. Sendo que dessa vez, a gente não vai colocar esse leque que divide uma ponta da outra, ok? Então, pra cada elo, nós vamos fazer dois pontos altos. Aí, eu vou pegar aqui o alinhamento de onde nós terminamos, lá na ponta, pra que o teu começo aqui da gola fique exatamente na mesma linha do começo do corpo do poncho. Então, você vai prender o fio aqui nesse elo, onde nós começamos o corpo, com dois nozinhos. Um e dois. E nós vamos subir três correntinhas do primeiro ponto alto. Puxei o fio, uma, duas, três correntinhas. Lacei o fio, faço um ponto alto. Eu já tenho aqui o primeiro grupo de dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou no próximo elo, e dois pontos altos. Você vai observar, deixa eu terminar esse ponto alto. Você vai observar que eu prendi aqui naquela parte onde nós fizemos o leque, ó. Descendo, eu tenho o leque, subindo só dois pontos altos pra gola. E vou seguir em toda a volta. Uma correntinha, no próximo elo, um ponto alto e dois pontos altos. Eu vou trabalhar em toda a volta e já volto pra próxima carreira. Percorri toda a volta da gola e ficou desse jeito aqui. Chegamos no final, uma correntinha. Vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto. Não se preocupem que essa emenda não vai aparecer, porque o fio é bem felpudo. E no meio da correntinha, um ponto baixíssimo. E vou reiniciar a carreira do mesmo jeito. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. E aí, nós vamos seguir fazendo em cada intervalo de correntinhas, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, um ponto alto e dois pontos altos. É só repetir o mesmo ponto. Uma correntinha, um ponto alto e dois pontos altos. Vou fazer essa carreira inteira. Na volta, já te mostro quantas nós faremos pra gola inteira. Cheguei no final da segunda volta. Olha como tá ficando. E vou encerrar do mesmo jeito. Uma correntinha. Vou lá em cima na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo no segundo ponto. E um ponto baixíssimo na correntinha. E vou reiniciar a carreira com três correntinhas. E um ponto alto. Então, aqui, gente, circulando a gola, nós vamos trabalhar por oito carreiras. Eu já estou na segunda. Falta fazer seis carreiras. Eu vou concluir as seis carreiras, completando as oito. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a gola do nosso poncho. Segui fazendo, pessoal, as oito carreiras. Nossa gola vai ficar desse jeito aqui. No final, é só fazer o fechamento da carreira e arrematar. Uma correntinha. E aí, eu fecho lá em cima na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra arrematar. Do mesmo jeito, lá da barra da franja, nós vamos esconder esse fio lá por trás pra arrematar. E a gola vai ficar desse jeito. Na hora de usar, você vai dobrar ela. Ela vai ficar dessa forma aqui, em formato de V, aí. Dando um charme bem especial ao poncho. O que eu vou fazer agora é colocar minha etiqueta. E já volto mostrando pronto o nosso poncho lindo. Tá pronto, pessoal. Esse poncho lindo, bem fofinho. Eu escolhi colocar minha etiqueta aqui na lateral. Essa é a etiqueta de couro sintético, a rosê, tá? Deixa eu puxar pra que vocês vejam a franja. Olha como fica linda. Como eu falei, é opcional colocar ou não. Aqui é a parte da ponta. A ponta da frente e a ponta de trás. Deixa eu puxar mais um pouco pra que vocês vejam a gola, tá? Você tem aqui a opção de usar a gola dobrada ou puxar simplesmente assim no pescoço pra que ele fique em formato de gola mesmo assim. Fica bem legal. Fica lindo. E sem contar na maciez que tem o fio ternura, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei, minhas joias, que eu sempre peço. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, se tornando aí mais uma joia do professor NED Guzman. E ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se fizer, posta com a hashtag FizComNED. E também me segue nas redes sociais que eu te espero por lá. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida e as mãos de todos. Até o próximo vídeo. Valeu, minhas joias!